Olá, pessoal do canal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, gente. Hoje eu vou compartilhar com vocês aqui no canal, gente, comprinha na Shopee, tava precisando fazer umas comprinhas. Comprei alguns itens aqui de decoração pra minha sala, que ela tá bem chostinha, falei, não, vou comprar alguns itens aqui baratinho, né, pra tá dando um amp nessa sala, tá bem simplesinho, então aí eu vou tá compartilhando com vocês aí também, decorando a minha sala e comprei uns potinhos também que tava precisando, gente, tô compartilhando com vocês aí e bora lá pra ver as comprinhas hoje da Shopee. Então, meninas, ó, eu vou primeiro mostrar pra vocês que eu tava procurando, eu comprei bem aqui nessa embalagem aqui, ó, eu abri pra já poder tirar foto, né, que eles pedem, é bom, né, pra tá tirando foto, mostrar que veio tudo ok, né, não ganho quebrado, nem nada, ó. Aí eu comprei três potinhos. Só que assim, gente, ao mesmo tempo que eu tô feliz, eu não tomo, né, vocês fizeram com vocês, porque eu tava muito atrás do potinho hermétrico da Cristal e não consegui achar na cor vermelha. Aí o mais próprio que eu achei, gente, mas assim, não comprei, não pesquisei só no soquinho, mas pesquisei MercadoLibre, é, pesquisei também, tô no site, mas eu não consegui achar com a tampa vermelha pra poder combinar com o restante que eu comprei, né, que eu comprei aos pouquinhos, porque é caro eles, esse de Hermeto, que eles é um pouquinho caro, então eu ia comprar aos pouquinhos, só que eu não consegui achar em lugar nenhum, nem em loja, gente, eu não consegui achar mais. Mas aí, ó, eu acabei achando esse aqui que já tá aberto, ó, veio bem embaladinho, aí eu comprei esse aqui, ó. Ele é um, o material dele, ó, é um plástico, ó, gente, tá vendo? Ele é plástico, mas, ó, a tampinha dele é bem vedadinho, né, então aí eu vou tá pondo o mantimento, porque eu tava precisando muito, o meu tava muito feio, né, então tava na hora já de trocar o bolso. Eu comprei desde que eu tô fazendo, eu comprei na Avon ainda, aí eu paguei R$10,00 na época, aí esse aqui ele é de plástico, ó, tá vendo? Da Plaslute, aí tá, eu vou deixar aqui do lado aqui o valor dos três, tá, que eu paguei, ó, aí veio tudo certinho, tá bom? Ó, gente, comprei três, tava faltando pra sala, que é o que foi mais o meu foco, mas assim, eu comprei, gente, pensa nos quadrinhos, bonitinho, gente, eu falei, porque assim, eu tenho um quadro ali, mas eu tava querendo mudar depois que eu pintei, e ó, que gracinha, ele vem em três. Ó, amor, gratidão e fé. Bem baratinho, gente, e depois veio esse mimo aqui que eles colocaram, deram a mais que esse aqui, amor, ó, tá vendo? Aí eu vou deixar aí do lado também o valor, gente, porque eu esqueço, mas foi bem baratinho esses quadrinhos, vou tá colocando aqui, montando pra vocês ver como que vai ficar. Aí, gente, também comprei essas capas pra mofada, nossa, veio do jeitinho que eu quis, ó, 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 que gracinha, ó, veio quatro, também vou tá deixando aí do lado pra vocês aí, é, tá vendo o valor, na Shopee, ó, que gracinha, ó, ó, meninas, ó, aí vem junto esse, foi aberto, um nozinho, ó, vem bem embaladinho, eu acho pequeno, mas, ó, que bonitinho, gente, que graça, só dá uma puxadinha assim e ele aumenta, ó, a gracinha, aí tá o, aí vem os quatro, gente, ó, vem as quatro capas junto com o nozinho, olha, a gracinha, também quero voltar, não tá montando aqui, ó, colocando aqui no meu sofá, ó, que eu tava sem, já, minhas almofadinhas, tava muito sem graça e tava precisando de uma capinha, né? Aí, gente, também, só que esse aqui foi o primeiro a chegar e eu não aguentei, gente, vocês, sério, eu acabei já até colocando meu, até compartilhar com vocês, olha que gracinha, gente, ó, vou tá deixando aí o valor pra vocês também, aí, o que que eu fiz? Eu comprei esse vasinho aqui, só que esse aqui não foi na, na Shopping, esse aqui foi numa loja física mesmo que eu procurei, paguei cinco reais, ó, aí eu coloquei pedra, gente, ó, coloquei as pedrinhas aqui pra poder segurar, né, mas olha que gracinha que ficou, aí eu tava colocando também, mostrando pra vocês o antes ou depois da sala, né, ela, assim, a decoração aí, com a decoração da companhia da Shopping, eu tava mostrando pra vocês, mas, ó, ficou uma gracinha, né, e é baratinho, viu, gente, depois eu vou tá também deixando aqui o link pra vocês, pra caso vocês queiram comprar alguns itens da Shopping, vou deixar todo o link certinho pra vocês comprarem com o vendedor certo, né, porque, assim, teve época, gente, que eu comprava na Shopping, só que eu não tinha mania de olhar, sabe, naquelas estrelinhas, eu não olhava, já, ah, eu gostava do preço que comprava, e eu já passei a pura, então, essa é uma dica pra vocês, vai comprar no site da Shopping, sempre olha, é, os comentários, né, os produtos que chegou, se tá tudo ok, aí você vê se o vendedor é bom ou não, tá, mas esses aqui, graças a Deus, esses vendedor aqui entregou no prazo até antes, veio até antes do prazo, tá bom, pessoal? Aí eu vou deixar o link tudo certinho pra vocês também, comprar pros vendedor certos. Ó, gente, também comprei esse aqui, eu tava já bem ansiosa pra chegar, só que, assim, eu tava procurando em loja, porque eu queria muito, eu tava querendo logo, né, que é esse aqui, gente, ó, esses adesivos aqui, gente, pra pôr nos mantimentos, vem uns sem, gente, ó, vem um monte, e vem uns também sem escrever, né, ó, se você precisa mais ver bastante, olha, gente, tanto, ó, ó, dá pra me pôr pra tempero, dá pra me pôr nos meus potes hermétricos aqui que tá faltando, né, nesses potinhos que eu vou precisar pôr aqui pra pôr feijão, açúcar, né, que eles é transparente, e aí eu vou tá colocando com vocês e mostrando também. Então vamos lá, gente, agora eu vou tá mostrando pra vocês como que tá a minha sala agora, assim, a decoração, e aí a gente vai tá agora decorando juntas aí, vamos ver como que vai ficar a minha salinha decorada com as comprinhas da Shopee, bora lá, pessoal. Ó, meninas, essa aqui é a minha salinha, ela é bem pequenininha, você vê, ó, meu painel, ó lá o quadrinho, então aí eu vou tá colocando esses itens que eu comprei na Shopee, e vamos ver se já vai dar alguma diferença, né, com essa decoraçãozinha aí que eu comprei na Shopee. Bem, tá bem clean, né, vamos tá um tchan nessa sala aí, deixa ela bem arrumadinha. Vou começar já colocando a minha plantinha, assim, do ladinho que você quer, olha que gracinha. Lindo, 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 já deu outra cara. Agora vamos pros quadrinhos, esse quadrinho aqui é muito especial, esse aqui foi minha irmã que me deu, desde quando eu entrei aqui, no primeiro dia que eu entrei na minha casinha, ela me deu com muito carinho, ficou muitos anos aqui, vou tirar, mas não vou desfazer, que foi um presente com muito carinho, vou pôr em outro lugar, que vai ficar lindo também, e agora eu vou tá pôr esses quadrinhos que eu mostrei pra vocês. Aqui. Ó, pessoal, olha que linda. Esse nozinho aqui é uma gracinha, né, essa almofada, gente, ela vem também com zíper aqui atrás, não tinha mostrado? Ó, o zíper dela, tá? Ela vem com zíper bonitinha, muito boa, essa, na verdade, a capa, né, que eu já tinha almofada, eu comprei aqui, foi a capa, olha que gracinha, gente, dá até pra pôr na cama, aposta, né, fica muito lindo. Ó, olha que gracinha. Aí é o quadro, gente, ó. Olha lá o quadrinho, como ficou. Tá vendo? Bem simplesinho, né, mas já deu outra cara. Ali, ó, também. Que gracinha. A plantinha. Aí, gente, ó, a plantinha, que foi uma gracinha aqui, né, minha raiva. Aquele mimo também, ó, que veio a mais, um extra, junto com os quadrinhos, veio escrito amor, eu coloquei ali. Aí o quadro ficou assim, gente, ó o quadro. Na minha salinha. Ó. Aí o sofá também, gente, coloquei aqui as almofadinhas. Agora eu tenho a almofadinha. Mas a almofadinha tá muito velha. Olha que gracinha que ficou. Ó. Ela deu outra carinha, né, tava muito, não tava sem cor, minha sala, muito, muito neutra, né. Aí veio a florzinha, já deu uma quebrada. Essas almofadas aqui é uma fofura. Tá colocando os potes, né, os temperos nos potes, os adesivos pra vocês verem como fica, que veio junto, né, e os potes novos, colocar os mantimentos. Bora lá. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto